Muito bom dia! Rodrigo Dilar aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para vocês! E aqui assim a gente ensina a fazer fácil, dessa vez não é simplificada, mas tem vários vídeos simplificados aí, vários vídeos com músicas originais. Lembrando que você pode concorrer a esses três cavaquinhos, é só digitar aí nos comentários, eu quero ficar ligado na descrição que está na descrição, vou botar nos comentários, me sigam no Instagram, todo dia no meu story tem novidades! E não se esqueça papai, não é de boca não! Seja do bem! Vá ver o homem! Sei lá! Mulherada gritando! Vamos lá!! Vamos! Oh, oh, oh. 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 Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh.